Autoridade Município Dili, o sub-negociante Ihetasitolo tem que hamamu fatin. Presidente Autoridade Município Dili, Gelerminha Filomena Saldanha Ribeiro Hateting, negociante tem que tau consensia, hodisobu racic umano harisfatin nebe konstrui Ihetasitolo, antes equipa sanamento Município Dili tundereita baterino. Liderança Município Dili argumenta, antes nem Autoridade Município Suku, no Aldeas, halou-o na socialização da comunidade. Atulabele halou-uma e a propriedade do Estado. O negociante era halou-uma e a propriedade do Estado. O negociante era halou-uma e a fatin público, passeio letem, estrada, ninem, taxe, ibu, nem o decreto lei, mas foi 2008. Declou-se de seis anos do Estado, mas vai sair. Então, precisa cooperar. Dili, né, da la barra que o Atete Katar. Dili, né, nós presenta a autoridade, mas vai tomar o ordenamento dele. Cidadãos, se ceder, maquela é Dili, tem que considerar Dili, né, a nesta nenhuma. Negociante, tancitou no Dili, Cezaria Maria Hateting, equipa sanamento Município Dili, Bele Hasai, mas vai ter que criar condição para negociante, ou de continuar halou atividade negociou. Mudan, nós estamos pronto, mas vai precisar, o Estado para fatin, de aqui de Bami, para ver, a mim, buca a minha moris, mas vai ter que ir. Também, fai, ene, moça, nesang, nela, ruma, sa, dunia, ame, dan, sa, ma, su, ma, bê, dan, ame, atsuba, ame, fatin, nela, isona, labe, tambem, namo, sami, ame, helado, depois, maine, balun, kule, falde, ame, atada, denga, ame, o, 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 negociante, halou baraka, no, harris fatin, tamba, necessidade. domingos da costa, miguel da costa, ba, RTTL. Hai, telespetadores, a tu, hai, dan, informaçan, actuais, no, factuais, ketalua, inskreva, no, hangenhan, butau, notificação, ou di, fo, comentari, no, vai, tutan, ba, medecelo.